Olhos de Paixão Olhos de Paixão Olhos de Carmin Beijo de Hortelã Pele de Maçã Cheio de Jasmine Sorriso inocente Amino de Voz de Sedução Você é a canção Mais linda que ouve Minha loucura Minha ternura Ah se eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção seria pouco pra dizer Doce Paixão No coração Já não sei mais viver sem você Doce Paixão No coração Já não sei mais viver sem você Sorriso inocente A me iludir A me iludir Voz de Sedução Você é a canção Mais linda que ouve Minha loucura Minha ternura Ah se eu soubesse escrever O quanto eu te ame O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção seria pouco pra dizer Doce Paixão No coração Já não sei mais viver sem você Doce Paixão No coração Já não sei mais viver sem você Doce Paixão No coração Já não sei mais viver sem você Doce Paixão Doce Paixão No coração No coração Já não sei mais viver sem você